Olá, seja bem-vindo mais uma vez, aqui é o Alex Tutoriais, então hoje eu vou mostrar para você como que você faz para estar atualizando o seu WhatsApp, bem fácil, bem simples, se gostar, convido você a compartilhar o nosso vídeo aqui e também se inscrever aqui no canal, então vamos lá para o vídeo. Bom, então aqui ó, é bem fácil, bem simples, lembrando que o WhatsApp que eu estou usando aqui é o WhatsApp oficial, não é o WhatsApp modificado, o WhatsApp modificado ele é mais complicado de você atualizar ele, você tem que ir nas fontes certas para atualizar ele, o WhatsApp oficial você atualiza ele na Play Store ou na Apple Store, se o seu celular for iPhone ou iOS vai na Apple Store, se for Android é na Play Store, tá? Então, vou deixar o link dos dois aqui para você, para instalar, então aqui é o seguinte ó, vamos abrir aqui ó, no meu caso eu vou abrir a Play Store, tá certo? A Play Store, e aqui ó, você vai procurar pelo WhatsApp, tá? No meu caso, é o WhatsApp Business que eu estou, eu estou com o WhatsApp Business, tanto faz, é a mesma forma, é só você digitar só o WhatsApp, no seu caso é só o WhatsApp, e aqui você vai atualizar isso, é a opção aqui ó, atualizar você atualiza, no meu caso é instalar, porque eu não tenho o WhatsApp instalado, eu tenho o Business, tá certo? Então, no meu caso aqui ó, Business, então aqui ó, se tiver alguma opção de atualizar, vai estar aqui ó, atualizar ó, tá? No meu caso não tenho, eu acabei de atualizar ele, mas se você clicar em cima do WhatsApp aqui ó, dá um clico aqui em cima, e também aqui aparece atualizar ó, tá? Sempre que tiver atualização, vai estar aqui nessa opção de abrir, vai estar atualizar, beleza? Bem facinho, bem simples aqui ó, tá certo? Bom, o vídeo já foi, espero que você tenha gostado né, que o vídeo realmente tenha ajudado vocês, se ajudou de alguma forma, convido você a compartilhar esse vídeo aqui, e também se inscrever aqui no canal. Então, nosso muito obrigado, e até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí